Oi, eu sou o zumbi, minha pele é toda verde Mas é que você não entende, mas eu ponho medo na sua mente Tudo o que fazem é correr de mim Eu saí da tumba pra causar seu fim Não sei se agora você percebeu Lá por safa é o mais forte, sou eu O experimento que sobreviveu Você já correu, não fale que eu te contei Mas eu sou muito mal O mob mais misterioso do mundo do mal e ao paranormal Eu sou o teu Vocês não me querem aqui De todos o mais malvado Não irão fugir de mim Zumbi, 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 zumbi Eu sou um zumbi Se esconde, 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 esconde Mas não fogem de mim Eu sou mais forte que esqueleto Muito mais legal que o creeper Eu sou o que mais bota medo, sei lá pra esse Rafael Aqui não sobrevivem Zumbi, 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 zumbi Eu sou o zumbi Se esconde, 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 esconde Mas não fogem de mim Baby zumbi, bebe zumbi Até na galinha tem um zumbi Você não é um zumbi, então senta aqui Eu morro com tanto medo quando escutam o meu som Eu sou o teu Vocês não me querem aqui De todos o mais malvado Não irão fugir de mim Zumbi, 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 zumbi Eu sou um zumbi Se esconde, 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 esconde Mas não fogem de mim Eu sou mais forte que esqueleto Muito mais legal que o creeper Eu sou o que mais bota medo, sei lá pra esse Rafael Aqui não sobrevivem Zumbi, 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 zumbi Eu sou o zumbi Se esconde, 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 esconde Mas não fogem de mim Baby zumbi, bebe zumbi Até na galinha tem um zumbi Você não é um zumbi, então senta aqui Pois eu sou o zumbi Zumbi, 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 zumbi Eu sou o zumbi Se esconde, 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 esconde Mas não fogem de mim Eu sou mais forte que esqueleto Muito mais legal que o creeper Eu sou o que mais bota medo, sei lá pra esse Rafael Aqui não sobrevivem Zumbi, 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 zumbi Eu sou o zumbi Se esconde, esconde, esconde